O objetivo desse curso é ajudar você a recuperar a organicidade da sua voz. Ajudá-la a livrar-se dos maus hábitos adquiridos e encontrar uma voz que lhe seja própria, que corresponda à sua estrutura física e à sua personalidade atual. Nas suas oito aulas, estudamos os vários elementos que entram na composição da voz, como por exemplo musculatura, respiração, ressonância, memória, imaginação, etc.